Olá pessoal, como vocês estão? Eu sou o Ivermaia e estou começando mais vídeo aqui para o meu canal. Roda a vinheta! Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer uma experiência, dessa vez não é da escola não, eu quis fazer para ver se dá certo mesmo. Eu já vi os meus professores quando eu estudava na escola, presencial mesmo, fazendo, mas eu fazer eu nunca fiz. Então por isso que eu quero fazer hoje. É a experiência do ovo no copo. É um copo com água, enche de água, e daí põe a água normal, sem sal, o ovo afunda. E aqui tem sal, ó gente. A água com sal, se eu coloco o ovo, ele boia. Eu vou testar hoje para ver se isso é verdade. E se dá certo, beleza? Mas também não é só essas experiências que eu quero fazer hoje não. Eu quero fazer a experiência do ovo com o vinagre. Dizem que se você colocar o vinagre, o ovo no vinagre, ele fica transparente depois de 24 horas. Já deixa o like. E aperta, desce, rola a tela aí para baixo e compartilha com seus amigos esse vídeo para eles acessarem o canal e se inscreverem. Beleza? Ah, e não se esqueça da meta de 150 inscritos, beleza? É isso. Vou fazer uma coisa épica aqui no canal. Só não sei o que, mas eu vou fazer. Encher primeiro os copos com água. Ou só com água e esse é com sal. Então eu vou pôr a água nos dois e pôr o ovo para ver se é verdade isso. Bora então. Já enchi o copo aqui com água. Primeiro eu vou testar com o sem sal. Essa aqui que está sem nada. Vou colocar o ovo para ver se ele vai afundar mesmo. Foi. Ponhei muita água. Tá, ele afundou. Já que é água, eu vou beber. Para não moiar aqui na cama. Isso aí. Ele se afundou. Peguei o ovo. Vou até fechar o olho. 3, 2, 1. Ele boia. Dá para ver, gente? Olha. Ele está bem aqui, ó. Está tudo isso aqui sem ele. Ele está aqui, ó. Desceu. Desceu. Ele boia. É. Essa é verdadeira. Da hora. Essa experiência já foi. Agora eu vou fazer a experiência do vinagre com o ovo. E vamos... Depois de 24 horas eu volto com vocês para mostrar. Beleza? Gente, o ovo está aqui e agora eu vou apanhar o vinagre. Até cobrir ele. Foi. Prontinho. Legal. Só que eu queria saber o porquê que eu coloquei o vinagre. Eles estão com bolinhas, ó. Depois eu pesquiso sobre isso. Agora, depois de 24 horas eu volto aqui para mostrar para vocês. É isso. Voltei! Bom, se passaram 24 horas. Agora eu acho que já é uma uma hora mais ou menos. Estou sem celular, porque o celular está gravando. Mas é isso. Vou pegar o ovo aqui. O ovo está aqui. Agora vamos ver se ele ficou transparente mesmo, como dizem. Na experiência que eu vi, ele ficou. Agora vamos ver se essa experiência que eu fiz em casa, ele ficou transparente. Vamos ver. Vamos tentar tirar aqui. Já sei o que eu posso fazer. Eu vou tirar o vinagre e daí eu vou pegar o ovo. Pera aí. Tirei. Está bem gosmento. É, bem gosmento. Ui, ui, ui. O que eu fiz? O que eu fiz? Ai, meu Jesus. O que eu fiz? O que eu fiz? Pera aí, eu vou pegar a toalha. Gente, não deu certo. Não deu certo. Não deu certo, não deu certo, não deu certo, não deu certo. Meu Deus, gente do céu. Por que que eu fui apertar? Ah, ó. A casca ficou meia mole, ó. Só que eu pensei que ia estar mole, transparente e eu fui apertar assim, quebrou na minha mão. Misericórdia. Misericórdia. Gente, é uma piada em tanto essa, hein? Misericórdia. É isso. A experiência não deu certo e... É isso. Eu podia ter deixado mais tempo, mas... Estava dizendo que era 24 horas. 24 horas não coisou, só ficou mole. Mas não ficou transparente, não. Ele ia ficar desse jeito aí, ó. Mas não ficou. Vocês viram como ficaram? Meu Deus. Tomara que que mostrou aí. Deixa eu replay na hora que quebrou o ovo. Ui, ui, ui. O que que eu fiz? Mano, por que que... Ai, mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu me lambuzei tudinho aqui, ó. O chão, a minha roupa, a minha cama, a minha mão. Tudo, tudo, tudo. Imagina se tivesse caído na minha cabeça. Misericórdia. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa seu like. Se inscreve aí no canal. Traga novos inscritos. Porque isso me ajuda muito. E me incentiva a fazer vários vídeos legais aqui pra vocês. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Compartilha com seus amigos. Deixa o like. E se inscreve. É isso. Um abraço. Um beijo. E... Ui! Que meleca. E aí... E aí... E aí...